Ele vai se cumprir, Deus manda dizer a você que ele tem um plano na sua vida, e que os planos dos inimigos, o plano do inimigo não vai se cumprir, porque o plano de Deus, ele é maior e mais poderoso do que qualquer coisa, e é para você, Deus tem um plano na sua vida, e Deus vai cumprir com esse plano, e eu quero antes de continuar, que você coloque seu nome aqui nos comentários, coloque seu nome aqui nos comentários e diga assim, pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim, porque eu sou carente das suas orações, essa é a senha, quando você colocar seu nome aqui, no final dessa mensagem, que eu tenho aqui, para trazer para você, no final dessa mensagem, nós estamos ao vivo, nós estamos ao vivo, então no final dessa mensagem, aí eu vou fazer uma oração, pela sua vida, só que você tem, que ficar até o final, você tem que ficar até o final, então você vai dizer assim, pastor Rodrigo, eu vou ficar até o final, pastor Rodrigo Ferreira, eu vou ficar até o final, amém meu irmão João Carlos, provado seja Deus, porque Deus me traz aqui, e eu vou contar tudo hoje, hoje, eu vou contar tudo, Deus me traz aqui, para confirmar, na sua vida, que ele tem um plano, Deus, ele tem um plano, para você, mas não é apenas Deus, que tem um plano para você, o inimigo, ele também tem um plano para você, você mesmo, você mesmo, você mesma, também tem um plano para você, então existe três planos, para você, existe o do inimigo, existe o seu plano, e existe o de Deus, existe o plano de Deus, e eu venho aqui dizer, que o plano de Deus, é o que vai se cumprir, na sua vida, nem o plano do inimigo, vai se cumprir, nem o seu plano, vai se cumprir, você vai precisar entender isso hoje, mas é o plano de Deus, e eu vou contar qual é o plano de Deus, para você, e você vai saber, que Deus é Deus na sua vida, e que vale a pena, você vai saber, que vale a pena, confiar, nesse Deus, amém? então vai colocando o seu nome aqui, com muita fé no coração, vai dando o seu like, né, que é o seu, ok, para fortalecer o conteúdo, se você ainda não segue, se você não é inscrito, siga, venha ser inscrito, aqui embaixo, é de graça, e eu vou colocar você, nas correntes de orações, tá, também eu quero convocar, antes de continuar, eu quero convocar você, a fazer parte do propósito, para que nós venhamos pagar, um terreno, que nós estamos, que nós adquirimos, para construir uma igreja, para construir uma casa de oração, então Deus, ele me trouxe, a ideia, de fazer um propósito, de vitória, para aqueles que contribuírem, então contribua, aqui embaixo, na descrição, vai ter o número da nossa conta, se você procurar direitinho, você vai achar, faça a sua contribuição depressa, porque eu creio, hoje é quinta, eu creio que daqui para amanhã, a gente está terminando esse propósito, e nós vamos pagar esse terreno, e nós vamos construir uma casa de oração, e a oração, que nós vamos fazer, nessa casa de oração, é para você, lá nós vamos orar, pela sua vida, para que Deus abençoe você, então, entre nesse propósito, em nome de Jesus, amém? estou falando aqui irmão, não é para qualquer pessoa não, Deus disse, meu filho, não se preocupe, com quem tem coração duro, não é essas pessoas, que eu vou usar, eu vou usar as minhas filhas, os meus filhos, aqueles que tem um coração aberto para mim, então, eu estou falando, para quem tem um coração aberto, para a obra de Deus, tá? se você não tem, então, nem adianta criticar, reclamar, falar besteira, não, eu estou falando, essa palavra, esse propósito, ele tem direção, é para aquelas pessoas, que tem o coração aberto, generoso, agrato a Deus, por tudo que Deus faz, tá? Então, entre nesse propósito, em nome de Jesus, faça a sua parte, porque eu vou honrar, orando por você, e você vai receber recompensa, você vai receber a sua honra, quando você fizer o seu propósito, tá? Amém? Então, veja bem, irmão, tem três planos, na sua vida, tem o plano do inimigo, você não sabe, mas o inimigo, ele tem preparado um plano, contra você, não é favorável, é contra você, e também tem o segundo plano, eu vou contar cada um aqui, é os seus próprios planos, os seus próprios planos, e tem o plano de Deus, é o terceiro plano, e eu já vou afirmando aqui, que o que vai prevalecer na sua vida, não é o seu plano, não é o seu plano que vai prevalecer, o que vai prevalecer é o plano de Deus, é o plano de Deus que vai prevalecer, agora escuta, com muita atenção, tá? No final, eu tenho uma oração, para fazer pela sua vida, que vai mudar a história, essa oração vai mudar a história, porque Deus, ele assim o quer, Deus me levantou aqui, para todos os dias, está orando, por pessoas que precisam, e você não chegou aqui à toa, você não chegou aqui em vão, você chegou aqui, porque você precisa, então é com você, esse mistério, tá? Escuta essa palavra, Jeremias, capítulo 29, e o versículo 11, porque eu bem sei, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, plano de paz, e não de mal, para vos dar, o fim que esperais, aleluia, louvado seja Deus, tem plano de Deus, para se cumprir na sua vida, tem plano de Deus, para se cumprir, na sua vida, e vai se cumprir, e vai se cumprir, porque ele é Deus, vai se cumprir, porque ele está no negócio, Deus, ele está dizendo aqui, eu sei, os pensamentos, que eu tenho, de vós, por que Deus está falando isso irmãos? Porque o povo de Deus, nessa época, estava vivendo debaixo, da escravidão, da Babilônia, e Babilônia, representa, falso ensino, representa, prostituição, representa, aportasia, representa, feitiçaria, Babilônia, representa, ocultismo, então, Deus, ele está dizendo, que o diabo, ele tem um plano, contra você, o diabo, ele tem um plano, de derrota, contra você, e ele está usando, os instrumentos dele, o diabo, está usando, querida, querido, o diabo, está usando, os instrumentos dele, e quais são, pastor, o plano, os instrumentos do diabo, contra mim, a palavra está dizendo tudo, o povo estava debaixo da Babilônia, um lugar de indolatria, de feitiçaria, de prostituição, o diabo, ele está usando, as suas ferramentas, contra a tua vida, que é para atrasar você, porque o plano do diabo, é atrasar você, o diabo, ele quer que você fique velha, ele quer que você fique velho, abandonado, abandonada, rejeitada, desprezada, na sajeita, e por fim, o diabo, ele quer que você desista, da vida, o diabo, ele quer que você desista, da vida, ele quer que você se desanime, e aí, ele começa a usar os planos, os instrumentos dele, esse é o plano do diabo, para você, eram os mesmos planos, da Babilônia, para o povo de Deus, e aí, a Babilônia, ela usava o que? Feitiçaria, um lugar extremamente diabólico, se levantando, para oprimir o povo de Deus, sabe o que isso significa? Que o diabo, ele está colocando você, ele colocou você no meio, eita glória, você está vivendo no meio, de pessoas, totalmente maléficas, pessoas que tem coragem, de fazer o mal a você, da maneira mais injusta possível, você está vivendo irmãos, irmã, no meio de pessoas, que é capaz, delas, dessas pessoas, ser a causa da sua morte, e ainda, ir para o seu caixão, chorar, dando uma, de que não sabe de nada, dando uma, que não foi ela, a causadora, da tua morte, o diabo, colocou você, no meio, de uma Babilônia, onde tem pessoas, que tem coragem, de fazer feitiço, para você, de manhã, e a noite, está conversando, na mesma roda, de amigos, com você, mas deixa que, pela madrugada, fez feitiço, contra você, deixa que, pela madrugada, fez feitiçaria, contra você, mas a noite, está lá, lhe abraçando, você, entrou, em um covil, de cobras, e esse, é o plano, do diabo, quando o diabo, ele, trouxe, o povo de Deus, para a Babilônia, o diabo, ele, queria, na verdade, matar, e destruir, o povo de Deus, e o diabo, está querendo, lhe matar, esse, é o plano, do diabo, existe, três planos, querido, eu estou contando, aqui o primeiro, é o plano, do diabo, para você, mas, além do plano, do diabo, ainda existem, mais dois planos, fica, até o final, para receber, de Deus, coloca, aqui nos comentários, e diga, eu vou ficar, até o final, eu vou ficar, até o final, porque, no final, você vai entender, o que Deus, tem para você, e também, você vai receber, uma oração, da parte, de Deus, na sua vida, então, diga, eu vou ficar, até o final, então, escuta, com muita atenção, o plano, do diabo, em ter levado você, para essa Babilônia, é colocar você, no meio, das serpentes, das serpentes venenosas, e matar você na unha, e matar você na unha, agora tem um negócio, escuta, você lembra de Daniel, Daniel e os seus amigos, também foram levados, cativos, para a Babilônia, entraram, no projeto, do plano do diabo, para eles, e quando chegou lá, queriam fazer Daniel, comer, comidas, aleluia, comidas, oferecidas, ao diabo, e esse é um dos planos, do diabo, contra a sua vida, querer fazer você, aceitar coisa, que você nunca aceitou, o diabo, ele está querendo, lhe obrigar, a aceitar, uma comida, que você nunca, aceitou, em outras palavras, o plano do diabo, é que você, aceite, a viver, uma vida, que você sabe, que não é a vida, que Deus tem para você, o diabo, ele está querendo, lhe obrigar, a aceitar, uma vida, que não é a vida, que Deus tem para você, mas o diabo, não vai conseguir, o diabo, não vai conseguir, obrigar você, a aceitar, essa situação, coloca aqui, nos comentários, e diga, eu não vou aceitar, o plano do diabo, coloca aqui assim, eu não vou aceitar, essa situação, eu venho aqui, da parte de Deus, dizer a você, que Deus, ele vai te dar força, Deus vai dar força, a você, para você, não aceitar, o que o diabo, quer fazer, não aceite, não aceite, diga, eu não vou aceitar, essa situação, porque isso, não é de Deus, isso que está passando, na sua vida, não é de Deus, isso que está acontecendo, na sua vida, não é de Deus, por isso, não aceite, minha irmã Diana, Araújo, obrigado pela resposta, a esse indivíduo, não vou nem falar, o nome dele, eu também não sou obrigado, a aceitar, irmã Diana, o que o inimigo, quer o falar, mas fala, irmã Diana, para esse indivíduo, que eu tenho, duas faculdades, apesar de eu não gostar, de falar isso, e digo mais, irmã Diana, não é faculdade, de teologia não, porque eu não quis, e nem quero, porque cada teologia, dessa faculdade, tem a sua linha teológica, de acordo com suas doutrinas, sabe, e como eu sei, que por trás de cada ensino teológico, existe, uma linha, e que sempre vai sucumbir, nos critérios, daquela instituição, eu quis fazer teologia, irmã Diana, diga a esse indivíduo aí, que disse que, para eu ser pastor, eu tenho que ter teologia, tá, diga a ele aí, eu não quero nem falar o nome dele, me desculpa querido, para parar isso aqui, porque faz parte da palavra, tá, faz parte da palavra, porque eu não sou obrigado, a aceitar o que o inimigo, quer que eu aceite, tá bom, então veja bem, diga a esse indivíduo, que eu não tenho teologia, porque ele não quis, mas eu sou autodidata, eu tenho os maiores livros, que a teologia já produziu, para estudar, orientado pelo Espírito Santo, e sobre faculdade, curso superior, diga a esse indivíduo, aí, em nome de Jesus, que falou que para ser pastor, eu tenho que ter teologia, diga a esse indivíduo, que eu tenho duas faculdades, dois cursos superior, diga a ele que eu sou historiador, e diga a ele que eu sou pedagogo, tá, para aquele que não sabe, para chegar aqui e me falar besteira, mas que Deus o repreenda, e que ele aprenda a respeitar, as autoridades constituídas por Deus, é por isso que tem gente aí, que está pagando o preço, porque está tocando, na vida, de um homem, e de uma mulher de Deus, sabe irmão, Deus abomina, quem toca em você, se a pessoa não entende, a maneira como Deus te usa, deixe, é com você e Deus, se a pessoa não entende, a maneira, como Deus trabalha na sua vida, então deixe, não toque, porque aquilo que você não entende, não coloque a mão, se você não entende, meu irmão, se você não entende o mistério, que Deus tem com essa pessoa, e por que você toca, e por que você fala, por que você mete a língua, então você paga preço, por querer, então tem gente, tocando em você, tem gente, mexendo com você, e não tem ideia, que está agrariando, cartigo sobre a vida dela, sobre a vida dele, e não sabe por que, por que, porque está mexendo, aonde, não cabe, está mexendo com quem, não pode mexer, porque o povo de Deus, tem seu dono, Deus tem dono, o povo de Deus tem dono, irmão, e o dono do povo de Deus, é o próprio dono poderoso, então é assim, se o filho de Deus, está errado, escuta isso, se o filho de Deus, está errado, quem é que tem que punir, o filho de Deus, o próprio Deus, era importante, que, principalmente, a maioria dos brasileiros, entendesse isso, que quem, cartiga o seu filho, é o próprio Deus, Deus, não é ninguém, ama, tá, mas, alguns, preferem pagar, para ver, né, alguns, preferem pagar, para ver, aí depois, está aí, enfermo, né, está aí, enfermo, está aí, com os caminhos, todo fechado, né, está com o céu, fechado, para ele, e não sabe por que, porque fala besteira, em vez de ficar quieto, naquilo que não entende, naquilo que não sabe, fala besteira, então, paga preço, sem saber, mas eu estou falando aqui, né, porque, primeiro, eu não sou obrigado, a aceitar essa situação, como você também, não é obrigado, a aceitar, e segundo, eu estou, na verdade, ensinando, para que essa pessoa, pare com isso, para não pagar preço, não é assim, para não pagar preço, lembre-se de uma coisa, Deus, ele não é, ele não é, ele não pode ser colocado, numa caixa, Deus, ele não é engessado, Deus, ele é infinito, Moisés perguntou a Deus, Senhor, como é o teu nome, para que eu possa dizer, aos, meus irmãos, a Elita, quando eu for libertá-lo do Egito, você sabe que, antigamente, o nome tinha a ver, com a característica da pessoa, né, entende, o nome dizia, a qualidade da pessoa, e definia, quem era a pessoa, como Deus, não pode ser definido, como Deus, não cabe em lugar nenhum, porque ele é, eterno, ele é infinito, então, Deus disse, eu sou, entende, então, o caba chega aqui, com história, achando que Deus, cabe na percepção dele, achando que ele, sabe a maneira, como Deus, ele, se manifesta, aí, vem falar, a besteira, não sei nem, porque eu estou falando, tudo isso, é porque, na verdade, Deus tem um plano, na vida desse indivíduo, sabia, Deus tem um plano, na vida dele, e Deus, me manda, repreender ele, para que ele, entre pelo caminho certo, porque Deus, meu irmão, ele quer lhe abençoar, mas, para Deus lhe abençoar, você está precisando, ter temor de Deus, e parar de falar, a besteira, porque, o apóstolo Tiago diz, com a boca, nós abençoamos a Deus, e com a mesma língua, nós amaldiçoamos, o nosso irmão, que é feito, a imagem e semelhança, de Deus, com a mesma língua, que nós, dizemos, Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso, com essa mesma língua, a gente começa, a perseguir, aqueles que são feitos, em imagem e semelhança, de Deus, aí não adianta, bem cuidado, amém irmãos, o plano do diabo, é isso, é querer, fazer você se enquadrar, no projeto dele, igual o projeto do diabo, envolver você, em uma situação, de humilhação, fazer você comer, uma comida, que você nunca aceitou, na sua vida, o projeto do diabo, é fazer você, engolir, aquilo que você, horroriza, você quer ver um exemplo, você lembra, do filho pródigo, quando o filho pródigo, saiu, da casa do pai, automaticamente, ele saiu, de debaixo, dos planos, de Deus, e aí, ele foi, para debaixo, do plano do diabo, e lá, sem ter comida alguma, ele foi viver, entre os porcos, e ele sentia, vontade, de comer, as bolotas, dos porcos, as lavagens, escuta, então, o que o diabo, quer é isso, minha irmã, o diabo, está criando, a situação, por esses dias, e quer, que você, aceita, essa situação, mas, eu venho aqui, debaixo, do plano de Deus, perguntar, a você, você, vai aceitar, essa situação, não, você, está proibida, você, está proibido, de aceitar, essa situação, porque, isso, não é de Deus, ei, calabana, vassou, isso, não é de Deus, para você, viu, você, sabe, do que Deus, está falando, Deus, está mandando, dizer, não aceite, aleluia, faça, como, meu servo, Daniel, Daniel, ele, disse, olha, aleluia, nós, não, iremos, comer, dessa comida, sacrificada, ídolos, e, é assim, que tem que ser, e, Deus, vai lhe honrar, porque, esse plano, aí, isso, que você, está vivendo agora, não é de Deus, não, isso, que você, está vivendo agora, não é de Deus, isso, é o diabo, por detrás, querendo, oprimir você, eu vejo o diabo, colocando um peso, nas suas costas, eu vejo o diabo, colocando um peso, nas suas costas, para querer, lhe oprimir, para querer, lhe matar, para querer, aceitar, um estilo de vida, que você, nunca, aceitou antes, e você, não vai aceitar, coloca aqui, nos comentários, com muita fé, no seu coração, eu não vou aceitar, coloque, coloca aqui, eu quero ver, quem está na dimensão, coloca, eu não vou aceitar, o que o diabo, quer fazer, e você, não vai mesmo, você, não vai aceitar, sabe por quê? Porque, Deus, ele tem um plano, para você, aleluia, na Babilônia, o diabo, tinha planos, para o povo de Deus, assim como o diabo, colocou você, no lugar, o diabo, fez um arrumadinho, e colocou você, no lugar, e nesse lugar, o diabo, está querendo, fazer você, comer uma comida, que não é para você, fazer você, aceitar, uma comida, que não é para você, e você, não vai aceitar, quando foi depois, a Bíblia diz, que o diabo, fez uma grande estátua, e disse, se ajoelha, diante dessa estátua, sabe o que isso significa? Que o plano do diabo, é querer, colocar você, de joelho, cuidado, cuidado, que o diabo, está usando alguém, para lhe colocar, de joelho, o que é isso, pastor, o que é que isso significa? Significa, que o diabo, está usando alguém, para lhe humilhar, o diabo, está usando alguém, com uma estratégia, tão grande, o diabo, está usando alguém, com uma estratégia, tão grande, que a intenção, do diabo, é colocar você, de joelho, sabe, diabo, está querendo humilhar, você na terra, o diabo, está querendo humilhar, você na terra, mas você, não vai ficar de joelho, porque Deus, não vai deixar, Deus, não vai deixar, você ficar de joelho, Deus, não vai permitir, que você, fique de joelho, para homem nenhum, Deus, não vai permitir, que você, fique de joelho, para mulher nenhuma, Porque o único que é digno Que você fique de joelho É o Senhor dos Exércitos E é Ele que tem um plano de honra Para você É Ele que tem um plano de vitória Para você E o plano de Deus vai se cumprir Na sua vida Olha Eu vou repreender A estratégia do diabo Contra você Eu vou repreender no final Eu vou fazer uma oração forte E eu vou repreender Você que chegou agora Fique até o final Porque eu vou repreender Eu vou fazer uma oração forte E nessa oração forte que eu vou fazer Eu vou repreender a estratégia do diabo Contra você Para você receber vitória O diabo está querendo fazer você comer uma comida Que você não gosta E significa que o diabo está querendo que você aceite Uma situação que você não quer Ele está querendo Que você aceite Mas você não vai aceitar E significa que o diabo Ele está querendo Que você se ajoelhe Diante dele Ele não é Deus Essa pessoa Pensa que ela é superior a você Essa pessoa Pensa que ela é melhor do que você E por isso Ela quer que você fique de joelho Diante dela Mas você não vai ficar de joelho Diante dela Porque é o único que é digno Que você fique de joelho Diante dele Se chama Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus Que deu a vida dele por você Ele é o único Cujo qual você fica de joelho E mais ninguém Não aceite Ficar de joelho Não aceite essa humilhação Não aceite Porque isso é plano do diabo Isso não é de Deus Essa humilhação não é de Deus Não aceite Em nome de Jesus Não aceite Não aceite Ah pastor Mas se eu não fizer isso Pastor Eu vou passar pelo andando de prova Não tenha medo O pão Não vai faltar Na tua mesa Portas irão se abrir Para você Mas não aceite Não aceite Se ajoelhar Diante de nenhuma situação Diante de nenhum homem Não aceite Não aceite Porque isso não é de Deus Isso é o diabo O diabo é que está por trás Querendo colocar você de joelho O diabo é que está por trás Querendo acabar com você E depois Ele fica mangando de você Depois ele fica tirando sarro de você Depois ele fica Tirando sarro da tua cara Dizendo aí eu consegui Eu consegui pegar ela E colocar ela de joelho Eu consegui pegar ele E colocar ele de joelho Sabe Mas não vai conseguir não Porque foi por isso Que Deus lhe trouxe aqui Deus lhe trouxe aqui Para abrir o teu entendimento Deus lhe trouxe aqui Para mostrar a você Que não é de Deus Você se humilhar Diante dessa pessoa Essa pessoa está pensando Que ela é melhor do que você Ela vai entender Que não é melhor do que você Os planos de Deus São maiores do que o teu Aleluia Escuta em nome de Jesus Não tenha medo Não tenha medo Sabe por quê? Porque o diabo é assim Quando você não faz o que ele quer Quando você não aceita A situação que ele quer fazer Para você Quando você não aceita Se ajoelhar Diante dele Sabe o que ele faz? Ele prepara uma fornalha Tudo isso é plano do diabo Vai escutando Ele prepara uma fornalha E o que é fornalha? Fornalha é sinônimo de prova Fornalha é sinônimo de provação De porta trancada Porta fechada É sinônimo de luta Grande contra a sua vida Aleluia É que nem ele diz assim Ou você aceita Ou eu boto você para fora Ou você se ajoelha Diante de mim Ou eu vou demitir você Ou você se ajoelha Diante de mim Ou você nunca mais Vai comer o pão Ou você se ajoelha Diante de mim Ou você vai ter prejuízo Eita diabo Tu se engana Porque pode até jogar ela Na covalha Na fornalha Pode até jogar ele na fornalha Mas dentro da fornalha O Senhor Jesus vai entrar Para tirar você Não tenha medo Da fornalha do diabo Não tenha medo Da fornalha do diabo Porque na fornalha O Senhor Jesus vai lhe tirar E ele vai lhe honrar Se você não aceitar Se ajoelhar Nos pés do diabo Deus vai lhe honrar O diabo está usando Alguém para humilhar você O diabo está usando Alguém para humilhar você E você não pode aceitar Você só pode se ajoelhar Nos pés de um E de mais ninguém Que negócio é esse? De você aceitar O Robson disse que está Em Jerusalém É isso mesmo Robson? Ou o Senhor está brincando? Deixa eu ver Deixa eu ler direitinho Varão estou em terra santa Em Israel O Senhor está aí Mesmo ou é uma simbologia? Se for que Deus te abençoe Cuidado aí Aleluia Louvado seja Deus Escuta Os planos do diabo Não irá prevalecer Contra a sua vida Tá? O plano do diabo Não irá prevalecer Porque existe o plano de Deus E o plano de Deus É diferente O plano de Deus É diferente O que Deus tem para você É diferente É coisa linda É coisa grande E o diabo Ele não vai atrapalhar E aí o diabo Fica querendo que você Aceite essa situação Aí o diabo Fica com estratégia Querendo Que você Aleluia Escute isso com muita atenção Que você se ajoelhe Diante dele Ó irmão Eu vejo claramente O diabo usando uma pessoa Pra querer humilhar você Pra querer humilhar você Pra querer colocar você de joelho Cuidado Não fique de joelho Diante de homem nenhum Você é uma pessoa Que Deus ama Deus não admite E Deus manda dizer assim Que essa pessoa Vai pagar um preço Essa pessoa Que está lhe humilhando Essa pessoa Que está se levantando Contra você Ela vai pagar Um alto preço Ela vai pagar Um preço grande Aleluia Sabe por quê? Porque Aleluia Deus não está gostando Dessa estratégia Do diabo De querer colocar você De joelho Só porque você precisa Não é verdade? Só porque você precisa Fica querendo humilhar você Só porque você precisa Fica querendo Rebaixar você A ponto de fazer você Querer se ajoelhar Lá diante dela Não vai não Você não vai se ajoelhar E se você não Vigiou E já aceitou Coisas absurdas Eu venho aqui Da parte de Deus Dizer a você Não aceite Não aceite Coisas absurdas Além Além Daquilo que Fere o teu caráter Você tem um caráter Você tem um caráter E o seu caráter É o caráter De Deus Então não Fira o teu caráter Por nada Querido Não fira o teu caráter Por nada Por favor Não tenha medo Do que o Diabo Possa fazer Porque Deus Ele não vai deixar Você passar fome Deus não vai deixar Você falir Deus não vai deixar Você É É Ser destruída Deus não vai deixar Porque o plano De Deus Não é esse O plano do Diabo É lhe humilhar É lhe maltratar É lhe destruir Mas o plano de Deus É diferente Deus manda dizer Que essa situação Que você está passando Não é de Deus Essa situação Que você está passando Ela não é de Deus Por isso Deus Está dizendo Não aceita Não aceita Essa situação Porque eu não estou No negócio Olha o que Deus Manda dizer Não aceita Essa situação Porque eu Não estou No negócio Tá Não sou eu Que estou querendo Isso pra você Não sou eu Que estou querendo Isso pra você Os meus planos É diferente Aleluia Esse é o plano Do Diabo Querer fazer você Aceitar essa situação E querer Lhe humilhar Lhe colocar De joelhos Pra depois Ficar mangando De você Mas Deus diz Não aceite Porque Eu não Eu não tenho Parte com isso Eu não aceito Isso E eu vou Cobrar Deus está dizendo Que vai cobrar Da pessoa Que está sendo usada Pelo Diabo Você lembra O que foi que aconteceu Com Nabucodonosor Ficou de quatro E começou A comer Capim Entrou Na pressa Por quê? Porque oprimiu O povo de Deus E tu se prepara Porque tu vai ver Essa pessoa Que está sendo usada Pelo Diabo Contra você Caindo numa prova Tão grande Que ninguém Vai poder Tirá-la de lá A prova Que Deus vai colocar Essa pessoa Vai ser grande Deus vai cobrar Assim como Deus cobrou De Nabucodonosor Deus vai cobrar Do teu inimigo Deus vai cobrar Da pessoa Que está se levantando Contra você Deus vai cobrar De quem lhe humilha Deus vai cobrar De quem lhe maltrata Deus vai cobrar Porque ele é Deus E Deus diz assim Eu bem sei Os planos Que eu tenho Para você Mas também Existe o seu plano Querido Existe o seu plano Os seus planos Também não vão Se cumprir Não vão se cumprir Respire fundo Respire fundo Para ouvir O que Deus Manda falar Porque você Pode até Estar pensando Uma coisa Você pode Até estar Com um plano Mas o plano De Deus Na tua vida É maior Você crê? Você crê Que o plano De Deus Na sua vida É maior Do que os seus planos? Então coloque aqui Nos comentários E diga assim Os planos de Deus É maior Do que os meus planos Coloque nos comentários O plano de Deus É maior Do que os seus planos Então é melhor É melhor Os planos de Deus Se cumprir Do que os seus É melhor Os planos de Deus Se cumprir Do que os seus Sabe por quê? Porque a sua visão É curta Você está pensando Em ir em uma direção Mas Deus tem Outra direção Para você A palavra de Deus Diz que há caminho Que para o homem Para a mulher Parece direito Mas no final Desse caminho Leva à morte Então você acha Que pensa Que sabe O que Deus Quer para você E eu venho aqui Dizer a você Que o que Deus Quer para você É maior Do que o que você pensa Aleluia Você está pensando Uma coisa É outra Os seus planos Não vão se cumprir Porque os planos De Deus São maiores Do que o seu E aquilo que você Pensa Que é para você Não é para você Porque Deus Aga tem algo Melhor Para a sua vida Deus Aga tem algo Superior Para cumprir Na sua vida E ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai trazer Renovo Ele vai mostrar Que ele é Deus E ele vai trabalhar Poderosamente Para garantir A sua vitória Eita glória Aleluia Você lembra Do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Era Saulo Ele pegou cartas Das autoridades Para perseguir O povo de Deus E ir na contramão Do povo de Deus Esse era o plano Dele Mas Deus O derrubou No meio do caminho Jesus O derrubou E o libertou E fez dele Um novo homem Você pode Até pensar Pensar Que sabe O que está fazendo Mas Deus Diz assim Você não sabe O que está fazendo E por isso Estou eu Lhe dando Uma nova direção Escuta isso Deus Ele está lidando Hoje Uma nova Uma nova Direção Na sua vida Se prepare Porque vai ter Uma nova direção Da parte De Deus Para a sua vida Então somente Descanse 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 a perreão Para que essa ansiedade Você está muito Ociosa Você está muito Ocioso Ei Calabão Não passou Essa perreia Não Não te preocupa Porque Deus Ele tem Uma nova Direção Para você Aleluia Deus tem Um caminho Novo Deus Ele tem Uma estratégia Diferente Deus Ele tem Um plano Diferente E ele Vai cumprir Na sua vida Um plano Totalmente Diferente Daquilo O que você tem Para você Você está pensando Uma coisa Mas Deus Tem coisa maior Para fazer Na sua vida Aleluia Deus vai estar usando Pessoas importantes Na sua cidade Deus vai usar Pessoas importantes Para lhe chamar E para lhe fazer Uma proposta Vai chegar Uma pessoa Muito importante Na sua cidade Uma pessoa Que tem Influência Uma pessoa Que tem Dinheiro Vai chegar Na sua cidade E vai lhe ajudar Essa pessoa Ela vai lhe fazer Uma proposta Muito boa E ela vai lhe ajudar Essa pessoa Vai abrir Para você Um caminho Novo Viu Vai ter Um caminho Novo De Deus Que essa Pessoa Vai abrir Na verdade Tem alguém Que lhe conhece Que vai falar De você Para essa pessoa Lhe conhece E vai chegar E vai chegar Até essa pessoa E vai falar Sobre você E essa pessoa Vai ficar Muito interessada Em você E aí Essa pessoa Vai mandar Lhe chamar E essa pessoa Vai fazer Uma coisa Muito boa Para você Ela vai lhe dar Uma proposta E isso é Financeiro Tá Isso é Financeiro Essa revelação É na área Financeira Deus Ele vai Usar Alguém Muito Influente Na sua Cidade Para lhe Abençoar Tá Tome posse Em nome de Jesus Tome posse Porque essa Palavra Ela tem Endereço Certo Essa palavra Tem endereço Certo E ela é Para você Tá Deus Ele tem Compromisso Com aqueles Que confiam Nele Deus Ele tem Compromisso Com aqueles Que sabem Que ele Está no controle Da situação Então Se prepare Porque Deus Ele vai Lhe ajudar Eu vejo Deus lhe ajudando De uma maneira Diferente Porque você Tá pensando De uma coisa Mas nem Se crer Irmão Nem se quer Passou Pela sua cabeça Que Deus Ele vai Surpreender Você Ele vai Lhe Surpreender Porque ele É Deus Ele vai Surpreender Você Porque ele É Deus E ele É poderoso Na batalha Ele faz Como faz Tá Esforça-te E tenha Bom ânimo Porque Ele Vai Fazer Uma coisa Grande E ele Vai Usar Alguém Ele Vai Usar Alguém Muito Forte Na cidade Alguém Muito Influente Essa Pessoa É Muito Influente Na cidade E ela Vai Procurar Você Orientada Por alguém Que te Conhece Ela Vai Procurar Você Orientada Por alguém Que lhe Conhece E essa Pessoa Vai Procurar E vai Colocar Você Num Grupo Essa Pessoa Vai Colocar Você Num Grupo Num Grupo De Outras Pessoas Você Vai Fazer Parte De Um Grupo De Outras Pessoas E é Aí Que Tudo Vai Mudar Porque Você Vai Se Destacar Você Vai Se Destacar No Meio Dessas Pessoas Você Vai Se Destacar E Quando Você Se Destacar Aí É Que Vai Ficar Confirmado Que Realmente Você Merece O Melhor Deus Vai Lhe Honrar Rapaz Deus Vai Lhe Honrar Mulher Esse É Deus Sabe Aqueles Irmãos Também Nessa Nessa Manhã Nesse Momento Eu Vou Orar Por Alguém Que Está Enfermo Alguém Que Está Enfermo Que Tem Uma Enfermidade Aleluia Eu Vou Orar Por Você Sabe Por Que Porque O Homem Ele Não Está Conseguindo Lhe Curar A Medicina Da Terra Não Está Conseguindo Curar Você Então Chegou A Hora De Deus Agir Chegou A Hora De Deus Colocar A Mão Dele O Senhor Jesus Colocar A Mão Dele E Curar Você Aleluia Eu Creio Que Nessa Manhã Deus Ele Pode Te Curar Nessa Manhã Jesus Pode Colocar A Mão Sobre Você E Curar Você Eu Creio Que Nessa Manhã Você Pode Receber A Cura Você Pode Receber A Restauração Da Sua Saúde Eu Creio Que Nessa Manhã Quando Eu Orar Esse Mal Vai Cair Por Terra Essa Enfermidade Vai Ser Banida Essa Enfermidade Vai Ser Expulsa E Você Vai Receber A Sua Cura Eu Creio No Nome De Jesus Que Nessa Manhã Jesus Cristo Ele Vai Lhe Curar Porque Esse É O Plano Dele O Plano Do Senhor Jesus É Curar Você É Restaurar Sua Saúde É Fazer Você Viver Bem É Lhe Salvar Do Pecado Mas Também Lhe Salvar Das Consequências Do Pecado Que São As Enfermidades As Misérias Deus Ele Vai Fazer Isso Porque Eu Vou Orar Agora Eu Vou Orar Pela Vida Pessoa Que Crê E Toma Poço Toda Humilhação Vai Cair Por Terra Toda Humilhação Vai Cair Por Terra Porque Deus Vai Lhe Dá Vitória Toda Opressão Vai Cair Por Terra Toda Pessoa Que Lhe Humilha Que Pensa Que Está Por Cima De Você Vai Cair Por Terra Não Adianta Se Essa Pessoa Tivesse Visão Se Esse Indivíduo Ele Tivesse Visão Ele Não Se Levantaria Contra Você Não Se Levantaria Não Sabe Por Que Porque Ele Entenderia Se Levantar Contra Você É Perda De Tempo Porque Se Levantar Para Cair Tá Porque Os Planos De Deus Na Sua Vida São Maiores São Planos De Vitória São Planos De Restituição São Planos De Conquistas E Você Não Quer Nada De Ninguém Você Não Quer Nada De Ninguém O Que Você Quer Seu Você Não Quer Roubar Nada De Ninguém Você Não Quer Passar Na Frente De Ninguém Você Não Quer Humilhar Nenão O Que Você Quer Seu Você Não Quer Nada De Ninguém Mas A Inveja É Muito Grande O Olho Grande É Muito Grande Em Cima De Você De Maneira Que As Pessoas Ficam Perturbadas Quando Vê Você Se Aproximar Fica Perturbado Quando Vê Você No Lugar Que Ela Tá Porque Diz Assim Ele Vai Tomar O Meu Lugar Ela Vai Tomar O Meu Lugar Aí Começa A Perturbar Começa A Juntar Arrumadinho Patotinha Contra Você Para Estar Falando Mal De Você Tudo Isso É Estratégia Do Diabo É Plano Do Diabo Para Querer Derrubar Tudo 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 Isso É Plano Do Diabo Para Querer Entrichecer Você Para Querer Você Aceitar Uma Situação Que Não É Para Você Para Fazer Você Comer Uma Comida Que Não É Para Você Para Fazer Você Se Ajoelhar Ficar De Joelho Mas Você Não Vai Ficar De Joelho Diante De Ninguém Se Essa Pessoa Quiser Você Aí Ela Vai Ter Que Lhe Respeitar Como Você Merece E Não Querer Lhe Humilhar E Não Querer Que Você Aceite Uma Situação Que Não É Para Você De Maneira Nenhuma O Que Deus Tem Para Você É Lindo É Maravilhoso E É Fiel E Vai Se Cumprir Eita Glória Aleluia Ei Não Desista Não Desista Porque Os Planos Do Senhor São Maiores Do Que O Do Diabo Não Desista Porque Os Planos Do Senhor São Maiores Do Que Os Teus E Os Planos Do Senhor Vão Se Cumprir Na Sua Vida Ei Aleluia Deus Vai Cumprir Uma Coisa Nova Vai Mudar De Cena Vai Fazer A Roda Grande Passar Pela Pequena Porque Ela É Deus Eita Se Prepara Querida Você Nunca Foi Derrotada Você Nunca Foi Derrotado E Não É Agora Que Você Vai Ser Não É Agora Que Você Vai Ser Por Que Você Vai Ser Derrotada Agora De Maneira Nenhuma Agora É Que Deus Vai Mostrar Que Ele É Deus Agora É Que Deus Vai Mostrar Que Ele Está Com Você Porque É Quando As Coisas Apertam Que Deus Entra Na Cena Sabia disso É Quando A Situação Aperta Que Deus Entra Na Cena E Deus Entrou Na Cena Para Lhe Dar Vitória Aleluia E Maior é Deus Maior é Deus Coloca Aqui Nos Comentários E Maior É Deus Na Minha Vida Aleluia Operando Deus Quem É Que Vai Impedir Quem É Que Vai Impedir Se Deus Está Com Você Quem É Que Vai Impedir Se Deus É Na Tua Vida Não Adianta É Quebrar A Cara Se Levantar Contra Você É Quebrar A Cara E Vai Quebrar Feio Aleluia Porque Os planos De Deus Já Está A Caminho Para Se Cumprir Na Sua Vida E Deus Vai Levantar Gente Importante Eita Lá 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 Sou Deus Vai Levantar Gente Importante Para Dar Vitória A Você Deus Vai Levantar Gente Importante Gente Que Ele Tem Na Terra Viu Porque Não Se Gane Não Viu Porque Deus Ele Tem Gente Na Terra Deus Ele Tem Gente Na Terra Ainda Deus Ele Tem Homem Na Terra Deus Ele Tem Mulher Na Terra Para Dar A Mão A Quem Precisa E Deus Vai Tocar No Coração De Alguém Deus Vai Usar Uma Pessoa Para Falar Com Alguém Muito Importante Aí Nas Suas Terras Para Essas Bandas Que Você Mora E Essa Pessoa Vai Lhe Fazer Uma Proposta Vai Lhe Dar Vai Lhe Colocar No Meio De Um Grupo E Nesse Grupo Que Você Vai Entrar Você Vai Se Destacar Porque O Brilho De Deus Vai Ser Com Você A Sabedoria De Deus Vai Ser Com Você E As Coisas Vão Começar Andar Diferente Quando Você Chegar Nesse Grupo As Coisas Vão Começar Andar Diferente E É Aí Que O Negócio Vai Melhorar Para Você Tem Honra De Deus Na Sua vida Rapaz Tem Honra De Deus Para Se Cumprir Na Sua vida Tem Honra De Deus Tem Honra De Deus Para Se Cumprir Na Tua Vida E Vai Se Cumprir Mesmo Porque Deus É Deus Amém Família Glória a Deus Eu Quero Orar Por Você Tá Eu Quero Orar Para Que Essa Palavra Se Confirme Eu Quero Orar Para Deus Agir Poderosamente Eu Quero Orar Para Que O Milagre De Deus Se Cumpra Eu Quero Orar Para Que Os Planos De Deus Que São Maiores Do Que O Seu Venha Se Realizar Na Tua Vida E Que Você Venha Viver Você Tem Que Viver O Melhor De Deus Você Vai Viver O Melhor De Deus Você Não Vai Viver O O Manjado Diabo Você Também Não Vai Aceitar Coloca Aqui Nos Comentários E Diga Eu Não Aceito Essa Situação Nessa Manhã Eu Venho Aqui Le Causar Uma Revolta Você Não Vai Aceitar Essa Situação Coloca Aqui Nos Comentários Eu Não Aceito Essa Situação Porque Essa Situação Não É De Deus A Outra Coisa Aleluia Que O Diabo Quer O Plano Do Diabo Quer Ele Criou Uma Estátua E Mandou O Povo Se Ajoelhar Ele Quer Que Você Se Rebaixe A Ele O Diabo Quer Que Você Se Ajoelhe O Diabo Quer Que Você Se Humilhe Mas Você Não Vai Se Humilhar Porque O Único Cujo Qual Você Se Humilha É Diante Do Senhor Muito bem Aurélio Um Abraço Para Você Para Irmã Monique Não Se Ajoelhe Diante Do Homem Não Se Ajoelhe Diante Da Mulher Não Tenha Medo De Porta Fechada Porque A Porta Fechada O Homem Fecha Uma Porta Mas Deus Ele Abre Quando Ele Quer E Quando Deus Abre A Porta Ninguém Pode Fechar Não Aceite O Manjar Do Diabo Não Se Humilhe Diante Dessa Pessoa Ela Não É Maior Do Que Você Você Não É Cachorro Não Você É Gente Tá O Inimigo Ele Quer Lhe Humilhar Mas Não Vai Conseguir Não Vai Conseguir Lhe Humilhar Porque O Maior É O Plano De Deus Na Sua Vida Tá Você Não Vai Aceitar O Manjar Do Diabo Você Não Vai Aceitar Comer Uma Comida Que Não É Para Você Você Não Vai Aceitar Uma Situação Que Não É Essa Situação Eu Não Aceito Essa Situação Coloque Mesmo Coloque Com fé No Coração Viu Coloque Com fé No Coração Porque Eu Vou Orar Amém Tamiles Tamiles Faça Minha Filha Eu Proposto Eu Vou Orar Por Vocês Agora Faça O Proposto Do Terreno Da Igreja Porque Eu Vou Orar Por Você Receber A Sua Honra Você Vai Receber A Sua Honra Quando Você Fizer O Proposto Do Terreno Da Igreja Eu Vou Colocar Aqui Amém Minha Filha Eu Vou Colocar Aqui Nos Comentários E Também Tá Na Descrição Aleluia Tá Bom Louvado Seja Deus Olha o Inimigo Mandando Calar a Boca Tá Vendo Irmão Sabe Por que Ele Tá Mandando Calar a Boca Porque Deus Está Abrindo Teus Olhos Deus Está Abrindo Teus Olhos Por Boca Porque Ele Quer Que Você Aceite Essa Situação De Humilhação Ele Quer Que Você Aceite Essa Situação De Humilhação Mas Você Não Vai Aceitar Tá O Inimigo Quer Que Você Coma Um Manjar Que Não É Pra Você Um Manjar Do Diabo Sabe O Inimigo Quer Tirar As Tuas Forças Com Obra De Feitiçaria Com Inveja Tem Uma Pessoa Irmãos Que Tá Se Aproximando De Você E Quando Ela Se Aproxima De Você Você Senta A Sua Força Se Esvaziando Quando Essa Pessoa Se Aproxima De Você Você Sente Que As Suas Forças Ela Está Se Esvaziando Sabe Por Que Porque Ela Tá Com Uma Coisa Ruim Com Ela O Diabo Tá Usando Essa Pessoa Por Isso Que Toda Vez Que Essa Pessoa Se Aproxima De Você Sente Uma Fraqueza Né Você Não Sente Uma Fraqueza Pois É Essa Pessoa Que Tá Cheia De Diabo É Essa Pessoa Que O Diabo Tá Usando Pra Querer Humilhar Você Matar Você Tá Toda Vez Que Ela Se Aproxima De Você Você Sente Uma Fraqueza Dentro De Você Sente Como Se As Suas Forças Fossem Se Esvaziando E Você Sabe Ela Tá Sugando Você Essa Pessoa Tá Sugando Você Mas Ela Tá Repreendida Em nome De Jesus Coloca Aqui Nos Comentários Eu Não Aceito A Situação Que O Diabo Quer Que Eu Aceite Eu Não Aceito O Manjado Diabo E Outra Coisa O Diabo Lá Na Babilônia Ele Criou Uma Estátua E Mandou O Povo De Deus Se Ajoelhar Sabe O que É Isso Ele Quer Que Você Se Humilhe Diante Dele Tem Gente Aí Com Nariz Empinado Querendo Que Você Adule Ela Querendo Que Você Adule Ele Mas Você Não Vai Se Humilhar Nos Pés Do Diabo Você Tá Proibida Você Está Proibido De Se Humilhar Nos Pés Do Diabo Ah Pastor Mas Se Eu Não Fizer Isso Ele Vai Colocar Para Fora Que Coloque Rapaz Deus Tem Um Plano Melhor Para Você Você Ata Que Deus Lhe Criou Para Você Andar Adorando Homem Você Ata Que Deus Lhe Criou Para Você Ficar Adorando Mulher Quem É Infeliz Que É Merecedora Da Sua Adoração Quem É Um Infeliz Que Merece Ser Ninguém Ninguém Merece Indolatria Você Não Veio Aqui Para Se Ajoelhar Diante De Ninguém Você Não Veio Aqui Para Se Ajoelhar Diante De Homem Nenhum Ainda Que Você Esteja Precisando Desse Trabalho Ainda Que Você Esteja Precisando Desse Emprego Você Não Pode Se Ajoelhar Nos Pés De Ninguém Ó Em nome De Jesus E Deixa Botar Você Na Fornalha Deixa Botar Você Na Fornalha Porque Na Fornalha Jesus Vai Entrar Vai Te Tirar E Vai Te Dar Vitória E Aquele Que Jogar Você Na Fornalha É Ele Que Vai Cair Na Fornalha Quem Inventar De Jogar Você Na Fornalha É Quem Vai Pagar O Preço Pra Saber Que Deus É Na Sua Vida E O Plano De Deus Na Sua Vida Vai Se Cumprir Que Que Deus Tem Pra Você Na Sua Vida Vai Se Cumprir Que Ela Que Ela Que Vai Se Cumprir É E Quem Tá Se Levantando Contra É Quem Vai Sentir Na Pele A Dor O Preço De Se Levantar Com Uma Pessoa Que Nem Você Amém Família Eu Quero Perguntar A Você Você Já Colocou Seu Nome Aqui Coloque Seu Nome Com Muita Fé No Coração Porque Chegou A Hora De Orar Coloque Seu Nome Aqui Nos Comentários Sueli Pérez Coloque Seu Nome Nos Comentários Que Eu Vou Orar Por Você Leandro Alves Coloque Seu Nome Diga Assim Pastor Rodrigo Ferreira Olha Por Mim Porque Eu Sou Carente Das Suas Orações Eu Vou Orar Por Você Para Deus Lhe Dá Vitória Eita Glória Os Planos De Deus São Maiores Do Que Os Teus E Nem adianta Meu irmão Não Tenha Medo Minha Irmã Não Tenha Medo Porque Deus Tem Um Plano Melhor Para Você Deus Tem Um Lugar Melhor Para Você E Uma Pessoa Muito Importante Da Sua Cidade Vai Chamar Você Vai Colocar Você Num Grupo E Você Vai Se Destacar Aleluia Deixa eu orar Por Você Agora Em nome De Jesus Você Já Fez O Propósito Entre No Propósito Da Igreja Do Terreno Para A gente Pagar Esse Terreno Ainda Essa Semana E Eu Vou Honrar Você Com Uma Oração E Deus Vai Te Abençoar Amém Aqui Embaixo Na Descrição Está O Número Da Nossa Conta E Do Nosso Pix Para Você Fazer O Seu Propósito Com Muita Fé No Coração Amém Receba Esta Oração Em Nome De Jesus Amantíssimo Deus E Amado Pai Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Entra Com Vai Dando Vitória Meu Deus Amado Aleluia Na Vida Desta Pessoa Que O Senhor Escolheu Para Fazer O Milagre Acontecer Deus Amado Eu Vejo Aqui Pessoas Que Estão Precisando De Portas Abertas Eu Vejo Aqui Pessoas Precisando Meu Deus Que A Tua Mão Entre Com Grande Providência E Traga Libertação Renovação Restauração Prosperidade Ah Deus Amado Vai Fazendo Uma Coisa Nova Que O Teus Planos Venha Se Cumprir E Que A Estratégia Do Diabo Aleluia Venha Ser Repreendida Que A Estratégia Do Inimigo Venha Ser Repreendida E Que O Senhor Venha Cumprir Com Teus Planos Nesta Vida Olha Deus Amado Que Em Nome De Jesus Tudo Que O Senhor Tive Para Fazer Venha Se Cumprir E Que Para Glória De Deus Mediante Esta O Diabo Seja Repreendido O Perseguidor Caia Por Terra E Seja Envergonhado Que O Senhor Dê Honra Sem Medida Para Esta Pessoa E Que O Senhor Mostre Oh Deus Que O Senhor É Com Ela Que O Senhor Mostre Oh Deus Que O Senhor Está No Controle Que O Senhor Mostre Oh Deus Que O Senhor É Quem Faz O Impossível Tudo Vai Começar A Dar Certo Tudo Vai Começar A Dar Certo E O Senhor Vai Fazer Prosperar O Senhor Vai Fazer Vingança Com Aqueles Que Estão Fazendo Mal O Senhor Vai Vingar A Causa Da Tua Servo O Senhor Vai Vingar A Causa Do Teu Servo E O Senhor Vai Mostrar Que O Senhor É Deus Olha Deus Faz O Milagre Nesta Vida E Faz Com Que Esta Vida Seja Honrada Em Meio A Esta Perseguição Cura Meu Deus Amado Arranca Essa Infermidade Pela Raiz E Mostra Que O Senhor É Deus Neste Lugar Em Nome De Jesus A Sabe Em Nome De Jesus A Sua Vitória Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Escuta Com Muita Fé No Seu Coração Porque Deus Ele Está Entrando Com Honra E O Plano Dele Vai Se Cumprir Na Sua Vida Amém Família Esse Foi O Culto De Hoje De Manhã Oito Horas Da Manhã Essa Foi A Oração Eu Vou Continuar Orando Por Você Durante O Dia E Logo Mais As 22 Horas E Meia Nós Temos É Uma Palavra Para Você As 22 Horas E Meia Tá 22 Horas E Meia Nós Temos Um Encontro Marcado No Finalzinho Da Noite Eu Tenho Uma Palavra Aleluia Louvado Seja Deus E Tenha Uma Oração Para Fazer Pela Sua Vida Tá Faça Parte De Nossas Correntes De Orações Aleluia Para Que Deus Possa Lhe Abençoar Grandemente Amém Família Em nome De Jesus Até Logo Mais Pra Glória De Deus Vá Deixando O nome Aqui Amém Faça O seu Propósito Para O terreno Da igreja E Com Certeza Deus Vai Te Abençoar Tá Bom Família Que Deus Te Abençoe Te Ilumine Te Guarde Em nome De Jesus Até Logo Mais Com a Glória De Deus